Música Toma posse nesta quarta-feira como novo ministro do Superior Tribunal de Justiça o desembargador federal Marcelo Navarro Ribeiro Dantas O ministro nomeado vai compor a quinta turma e a terceira sessão do STJ Marcelo Navarro Ribeiro Dantas tem 52 anos e é oriundo do Tribunal Regional Federal da Quinta Região do qual foi presidente Indicado pela presidente Dilma Rousseff teve o nome aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois no plenário da Casa recebeu os votos de 65 senadores Ele ocupará uma das vagas do STJ destinadas aos juízes federais de carreira no lugar do ministro Ari Pargendler que se aposentou no ano passado Marcelo Navarro já foi procurador da República e chegou ao TRF da Quinta Região em dezembro de 2003 em uma das vagas do Tribunal que pela lei devem ser ocupadas por membros saídos do Ministério Público Eu estarei à disposição do Tribunal da Cidadania para somar para ser mais um juiz preocupado com uma condução justa e célere dos processos e para ajudar no Tribunal naquilo que eu puder Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto